BOLINHAS DE QUEIXO 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 DECIDO BOLINHAS DE QUEIXO BOLINHAS DE QUEIXO Se inscreva. Passar aqui, eu não vou passar todo. Passar aqui, bolinhas de queijo. 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 Passar aqui Bolinhas de queijo Bolinhas de queijo Passar aqui Bolinhas de queijo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A NOVEM A CIDADE NO BRASIL 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 É só com mulher É só aquele Bolinhas de queijo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Bólinhas de queijo? Sile de queijo Bólinhas de queijo Passara a piccola Rassata 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 Bolinhas de queijo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Ação! 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 Caçara aqui Bolinhas de queijo Caçara aqui Caçara aqui Caçara 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 Bolinhas de queijo Caçara 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 Bolinhas de queijo Caçara 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passar aqui Bolinhas de queijo? 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 Tchau, tchau.